A gente fala agora sobre trânsito, os endereços ainda, gente, são um dos grandes problemas aqui em Três Lagoas. Nome de ruas que não são localizadas, bairros que se confundem e números de casas repetidas são comuns para quem mora nos bairros mais novos aqui em Três Lagoas. Mas para tentar solucionar esse problema, gente, ou parte deles, a Prefeitura de Três Lagoas vai instalar mais placas de identificação de ruas, dando prioridade às mais novas. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. A Prefeitura de Três Lagoas deve instalar 1.500 placas de identificação com os nomes das ruas em diversos bairros da cidade. O serviço já foi licitado no valor de R$ 349 mil e será executado através de uma empresa terceirizada, conforme publicação do diário oficial. Segundo o Departamento de Trânsito, ainda não há um cronograma definido ou prazo para iniciar o serviço. As instalações terão como prioridade as mais de 140 ruas que tiveram os nomes alterados no ano passado. Um dos exemplos é essa daqui, que antes se chamava Rua Finlândia, mas desde dezembro de 2023, ela passou a se chamar Rua Claudionor de Freitas Queiroz. As mudanças em lei são recentes, tem apenas oito meses. E isso pode deixar moradores e comerciantes confusos, como é o caso da Edilene, que é empresária no ramo de sorvetes e tem um estabelecimento na Rua Claudionor de Freitas Queiroz. Ela foi pega de surpresa com a recente atualização e já teme ter mais problemas com o endereço, algo que ela vê como frequente para quem é do bairro mais parque. Principalmente com o correio, eu tinha que buscar toda a minha mercadoria, tudo na agência do correio, porque ninguém entregava em casa. Mas agora que ela teve essa alteração, que agora a prefeitura vai colocar placas de identificação, você acha que vai melhorar? Muito, vai melhorar bastante, bastante para a gente aqui, por questão de a gente receber mercadoria, correio, entregador, que às vezes não acha, pelo GPS não acha, tendo um nome é mais fácil. A Rua da Thaís também teve o nome alterado pelo conjunto de leis. A Ribeirão Baguaçu foi para José Maria Pinheiro, no bairro Bela Vista da Lagoa. Ela só ficou sabendo dessa mudança há pouco tempo. Mas só fiquei sabendo há dois meses atrás, quando veio na minha conta de luz. E você já teve algum problema com essa questão de mudança? Ainda não, por ter sido recente, mas creio que provavelmente sim, voltei. Você acha que com a instalação das placas de identificação vai melhorar? Sim, com certeza, até para facilitar para os entregadores, correios, pessoal do Mercado Livre e tudo mais, que a gente recebe muito aqui. A Rosiberbe mora há 30 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, na antiga Travessa Figueiredo. Com a mudança, agora a via se chama Travessa Antônia de Oliveira de Souza. Ela acredita que com as placas de identificação instaladas, os problemas que tinha com o endereço podem melhorar. Ah, eu acho que vai ser ótimo, vai melhorar sim. Se Deus quiser, melhora, viu? Porque você tem que estar explicando depois que a pessoa vem uma vez e fala, nossa, é tão fácil, mas a primeira vez é difícil. Você explica, explica, a pessoa ainda erra o endereço. Eu espero que coloque mesmo, viu? Eu acredito que vai melhorar, muito. Eu acredito que vai melhorar, muito. Eu acredito que vai melhorar, muito.